Vamos falar sobre uma questão muito importante que é a educação no Estado. Olha só quem está comigo. O Conselho Estadual de Educação assinou nessa quarta-feira uma resolução. E quando nós vimos, pensamos, puxa, será que muda para valer alguma coisa daqui para frente? E a mesma pergunta foi feita por pais e mães, né? Afinal de contas, a base da resolução está lá nas aulas não presenciais. Até dia 31 de dezembro, muita gente se perguntou, passa a valer, vai ser isso mesmo? É só uma medida preventiva, o documento também possibilita a combinação facultativa de atividades, né? Então, como fica? Presenciais, não presenciais? Condições ainda estão sendo estudadas. Por isso, convidamos o Secretário Estadual de Educação, Natalino Guione, para falar um pouco mais sobre essa história. Secretário, obrigado por estar com a gente. Essa resolução publicada deixou muita gente, olha, confusa e até estressada. Muito boa tarde, Rafael Polito. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. É importante o espaço que vocês nos dão para a gente levar a informação clara a todo o seu público educativo. A resolução do Conselho Estadual de Educação nada mais é do que o respaldo que nós necessitamos para darmos sequência nas atividades com vistas ao cumprimento do ano letivo de 2020. O que eu quero dizer com isso? A resolução permite que nós organizemos a retomada das aulas de forma mista, de forma híbrida. O que significa isso? Nós podemos começar por aqueles estudantes que tiveram mais dificuldade de acompanhar as atividades nesse período. E assim, num primeiro momento, temos ainda mais facilidade de cumprirmos os protocolos de segurança. Então, a resolução do Conselho é o respaldo que nós, executores da política estadual de educação, temos e precisamos ter para depois comprovarmos as nossas ações planejadas junto aos órgãos de controle. Nada mais do que isso. Eu sei que o senhor não responde pela Universidade Federal, nem pelo ensino infantil, que é responsabilidade da Prefeitura, mas sim pelo ensino fundamental e médio. Mas, em todo caso, vamos debater um pouco e falar um pouco sobre isso, porque lá em casa, por exemplo, temos tido muita dificuldade com as aulas online. Meus filhos são pequenininhos, eles têm muita dificuldade. Como é que isso está sendo trabalhado nos comitês? Como é que vocês têm organizado para que a eficiência seja real e o ano letivo não seja perdido? Algo diferente daquilo que foi travado até então? Bom, nós juntamos num grupo de trabalho 15 entidades, instituições, porque todas já vêm trabalhando com esse propósito desde o início da suspensão das aulas e agora nós, então, convidamos todos para juntarmos todas as ideias, todos os conhecimentos nesse documento que norteará a retomada das ações nas escolas, sejam elas da rede estadual, das redes municipais, da rede privada e até, por que não dizer, também das creches, da educação infantil. Esse grupo nós subdividimos em cinco grupos, que tem até o dia 30 de junho agora para já apresentar a minuta do protocolo em cada uma dessas áreas. A observância das questões da vigilância sanitária, as questões didático-pedagógica, as questões de pessoas, gestão de pessoas, alimentação escolar e transporte escolar. Então, até o dia 30 eles apresentam esse protocolo, essa minuta de protocolo, nós validamos com um grande grupo e depois passamos a disseminar para toda a rede. Quais são os princípios, Polito, que norteiam esse trabalho? Segurança. Segurança para com a saúde dos nossos estudantes, dos nossos professores, não só a saúde física, também a saúde mental. Seguimos todos os protocolos da Secretaria da Saúde e da Vigilância Sanitária para retomarmos as atividades com total segurança. Que nós possamos, como eu falei, fazer uma transição suave, desse momento em que estamos, com ações não presidenciais, para a retomada das ações presidenciais. Então, é dessa forma que nós estamos trabalhando. E aí, evidentemente, que a soma de experiência e de conhecimento de todas as entidades vai nos ajudar a acertarmos ainda mais nesse protocolo da retomada. E, evidentemente, o que nós construirmos não será para a Secretaria de Estado da Educação, será para o Estado de Santa Catarina. Obrigado, Secretário de Estado da Educação, Natalino Guioni, trouxe esclarecimento sobre, essencialmente, essa portaria, essa resolução, que deixou muita gente confusa, mas agora está mais claro do que nunca. Obrigado, Secretário. Bom trabalho. Obrigado, Polito. Obrigado pelo espaço, pela oportunidade. Forte abraço a todos, sempre à disposição de você e da sua equipe.